Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui o desenvolvimento dos nossos problemas para o VizUpdate. VizUpdate, faixa branca, e a gente vai fazer o exercício agora de programação funcional. Esse exercício eu vou fazer em dois vídeos, por quê? É importante que o exercício que você for fazer para o VizUpdate, que você busque coisas que te interessam, que você goste. Você está fazendo um negócio que é um puro exercício, não é uma entrega de valor, um projeto, então você não tem obrigação nenhuma. Então por que você vai fazer um negócio chato, se tem um negócio que você gosta, que te interessa? E aí eu pensei num problema, um problema que me interessa, que eu queria resolver, que eu estou afim. Só que precisa construir HTML e CSS primeiro. Então nesse vídeo aqui a gente vai construir o HTML e o CSS, se você está interessado em ver, pode assistir, mas se não pula direto para o próximo, não tem problema. No próximo vídeo é que a gente de fato vai resolver o problema de programação funcional. Então nesse aqui só HTML e CSS, assiste se você quiser, beleza? Deixa eu dividir a tela aqui. Então vamos lá, olha só. O problema que eu quero resolver é, eu quero criar um visualizador de xadrez, tá? Então a ideia é eu pegar uma posição de xadrez no formato FEM. O formato FEM é esse troço aqui, ó. Na verdade ele é um pouquinho mais que isso. Vou pegar um exemplo aqui na Wikipedia. Aqui, essa linha aqui, ó. Uma linha no formato FEM. O sujeito vai colar o código FEM e dar OK no botãozinho e a gente vai mostrar o tabuleiro para ele. A gente vai falar no próximo vídeo sobre o que é o formato, como ler isso aqui e tal. Não me interessa agora, tá? Então agora eu baixei esse arquivo aqui, olha só, as peças de xadrez. Botei nessa pasta aqui, a pasta funcional dentro do nosso projeto, dentro da pasta branca, branca, da faixa branca. E aqui eu vou criar um index.html. Vamos começar criando um arquivo vazio assim. E vamos subir aqui um live server para a gente ir vendo o que acontece. Perfeito. Então vamos lá, olha só. Isso aqui vai ser o nosso tabuleiro de xadrez, tá? Então uma estrutura de div dentro de div aqui. O div de fora, o pai deles, vai ter a classe... Não, vai ter o id. O id. E aí vamos formatar isso. O div board. Vai ter background. Vai ter largura de... Eu vou fazer cada casinha com 50 pixels. Então 400 pixels de largura. O div dentro do board vai ter... O div dentro do board vai ter... Display grid. Grid template colors. Repeat 8. E altura de 50 pixels. E aí, por fim... No board, o div... Esse jeito não. E aí, por fim... Então... As colunas ímpares dentro das linhas pares e as colunas pares dentro das linhas ímpares tem que ser escuras. Então aqui eu tenho que inverter... Odd. E tá lá o nosso tabuleiro com cara de tabuleiro. Beleza? Como é que a gente vai definir as peças aqui dentro? Eu vou usar uma regra da própria anotação FEM, tá? Então... Deixa eu pegar na ordem que tá até cima. Rei. King. Queen. O bispo. Bishop. O cavalo é N, né? Porque o K já foi usado pro rei. Então o knight eles colocaram como se fosse com N. A torre. E o peão. Desse jeito, né? E as pretas são a mesma coisa, só que... Em minúsculas. Assim. E aí vamos posicionar esses caras ali. Esses caras vão ter background image, url, pieces.svg. Tá lá, já apareceu um reizinho ali, né? Aqui eu vou colocar a propriedade background color. Porque aí o meu background image... Vai funcionar pra todas as cenas. Muito bem. Eu preciso ajustar o tamanho. Ah, então SVG é maravilhoso. Por quê? SVG não tem tamanho intrínseco real. O tamanho é artificial. Então o tamanho de um elemento SVG... Tá definido aqui, ó. Na tag SVG tem aqui, ó. Uma largura e uma altura, tá vendo? E se você vier aqui mudar essa largura e altura... Então eu vou colocar aqui 600... 200 por 200. Ah, eu teria que recarregar a imagem, tá? Não importa. Mas redimensional... Eu vou fazer aqui, que aí você vai entender. Redimensional SVG não perde resolução, tá vendo? Ele é vetorial. Então você pode simplesmente ignorar a largura e a altura que está setada lá... E definir uma largura aqui, ou uma altura para o seu SVG, tá? Então eu vou ter seis casinhas. Cada casinha, né? Cada... Sprite desse meu SVG tem que ter 50 pixels. Então seis vezes 50. Background size... 300 pixels. Por que que tá aparecendo o cantinho da próxima aí? Não sei. Tem que colocar no repeat. No repeat. No repeat. No repeat. Isso aqui, na verdade, eu vou colocar aqui embaixo. Aí... Isso. Tava aparecendo o cantinho porque eu tava aplicando só numa parte delas. Tá? Então estão posicionados aí os reis, né? Mas por padrão eu não quero nem que apareça. Então eu vou mandar esse cara aqui... 50 pixels para a direita. Então eu vou fazer assim... 50 pixels. Bom, sumiu, tá? A imagem foi para a direita ali. Se você não entendeu o que aconteceu, eu vou colocar 25 pixels para você entender. Olha lá, tá vendo? Eu tô mandando ele para a direita e ele tá sumindo. 50 é o tamanho da casinha inteira, então vai ser o suficiente para ele sumir. E agora vamos colocar as classes. Então vamos fazer assim, olha só. Give.k O Copilot já adivinhou já. Aqui ele errou, não é root. Aqui é... Bicho. Desse jeito. Muito bem. Cavalo. Torre. E peão. Olha aí que lindo, né? O Copilot aqui é um negócio... Não pode ficar fazendo propaganda aqui de graça assim, mas... E olha, ele adivinhando as minúsculas também para mim. Fazendo o trabalho braçal ali, né? Aí, estão aí as casinhas. Muito bem. Para terminar meu HTML, a gente vai fazer o seguinte. E aí, está aqui. colocar um campo ali para o sujeito colar o jogo separar esse campo ali desse jeito e a última coisa para eu poder usar filter que é parte do exercício eu quero mostrar um placar então aqui eu vou colocar assim brancas e pretas e vou botar um número aqui só para ver aqui tá aí então a ideia é vou colar o jogo aqui e dar ok eu mostro o tabuleiro e mostro aqui também o placar a resolução disso no próximo vídeo valeu e aí e aí